O cara se formou na ESA, o cara se formou na EAM, o cara se formou na EAR, cara, você não tem a mínima noção do que é, a mínima não, né, você não tem noção do que é passar 5 anos em regime de internato, é muito, não é só na SpaceX, né, eu tô falando também, cara, EPICA, AFA, Colégio Naval e Escola Naval, eu não sei como o cara consegue passar 7 anos em regime de internato, eu não sei, velho, eu não sei. Muita gente sai, né? Muita gente sai. Eu conversei com um menino, né, como eu falei, depois que eu saí de lá, eu comecei a conversar com o pessoal, porque eu queria saber como é que esse pessoal que pede desligamentos tá hoje em dia, né, e aí eu conversei com um menino lá, que ele se formou no Colégio Naval e ele optou por não ir pra Escola Naval, né, aí a turma dele se formou esse ano e esse ano ele conseguiu entrar em medicina, que ele falou que era o sonho dele, né, e depois conversando, eu não sei se o senhor conhece um professor aqui do YouTube, o nome dele acho que é Sandro Curió, ele foi da Escola Naval também, né, só que ele entrou mais pra agradar o pai dele, aí ele passou 3 anos no Colégio Naval e ele saiu no terceiro ano da Escola Naval, né, logo pra se formar, faltava um ano e pouco, e ele falou que não aguentava mais, não aguentava mais, já tava de saco cheio, ele não queria aquilo pra vida dele, né, ele entrou pra agradar a família, essas coisas assim, então é muito difícil, né, a Escola de Formação, toda essa rotina. É, chato. E tem uma pergunta aqui interessante, Bernardo, que eu não tô procurando aqui no chat, ah, foi o Nestor, ele perguntou o seguinte, quem já serviu tem mais facilidade? Quando você tava lá, tinha alguém camarada seu lá que já tinha servido como atirador de tiro de guerra, como soldado, como oficial ou sargento temporário, você chegou a ver lá? O meu canga, ele fez o tiro de guerra, né, e ele falou que, assim, o que eu acho que diferencia é o cara saber um pouco mais de hierarquia, do cara saber já marchar, um pouco ali de como tiro serviço, mexer no armamento, né, o pessoal lá nas instruções de armamento, quem já tinha servido, ajudava os outros, né, coisa assim, mas eu acho que assim, por exemplo, eu vou pegar o meu canga, que ele serviu, ele falou que, cara, é totalmente diferente, totalmente diferente, é muito diferente você servir do que você tá lá na escola de formação, né, e assim, eu não posso dizer que ajuda ou não, porque assim, eu não servi, né, e eu acho que vai depender de cada um, né, tem um amigo meu que tá lá, ele fez NPR, ele foi tenente do NPR, ele já sabia mexer com fuzil, ele já sabia fazer todas essas coisas, né, tirar serviço, todo esse tipo de coisa, já tinha os bisu pra campo, pra todas essas coisas, mas eu acho que se você tiver que escolher entre só ficar estudando e estudar e servir, foca em só ficar estudando, tá, porque você vai ter adaptação lá, isso vai, vão te ensinar, eles vão te ensinar a marchar, vão te ensinar a mexer no fuzil, vão, isso você vai aprender lá, então eu acho que o obrigatório, eu não sei se é Thumbs ou assim, não. Eu faço as suas palavras, as minhas palavras, acho que o Bernardo já sabe disso, né, eu já falei várias vezes, cara, se você quer servir, aliás, se você quer ser aprovado num concurso militar, se possível, foque em estudar, porque assim, ah, se eu entrar na SPCEX já tendo servido, isso vai me ajudar? Até vai, cara, porque você vai ter uma noção ali e tudo mais, porém, o fato de você estar servindo vai dificultar você ser aprovado, porque é muito difícil você, como um soldado, né, se você estiver no serviço ativo, né, se você estiver na ativa, conseguir estudar num livro de ESI, de SPCEX, é muito difícil, eu tô dizendo que é impossível, mas é muito difícil, então assim, na medida do possível, como falou o Bernardo, foque em estudar, foque em estudar. Obrigado. 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 Obrigado.